Ganhos, é isso aí, uma pontuação expressiva, né? Dois pontos atrás apenas do Flamengo, por exemplo, com todo o investimento que o Flamengo faz no seu elenco, né? A gente vai mostrar os gols, termina muito bem o campeonato com uma vitória por 3 a 0 sobre o Internacional. O Inter que vinha aí numa fase espetacular, aí o erro do Rocher, né? Um erro bizarro do Rocher, ó. Foi chutar, acabou se atrapalhando, pegou com o pé direito na bola, furou com o esquerdo. O Fortaleza fez 1 a 0 com o Moisés, o segundo gol também é do Moisés, ele ganha da defesa e bate na saída do Rocher para fazer o 2 a 0. Castelão absolutamente tomado pela torcida do Fortaleza. Parece a despedir, né? De um ano, espetacular. E ano que vem o Fortaleza de novo vai jogar a Libertadores, que está virando rotina, hein? As competições sul-americanas, ele frequenta, já é frequentador assíduo e a Libertadores, é segunda Libertadores do clube, né? É, espetacular. O terceiro gol foi do Tinga, também jogador histórico do Fortaleza. Clube que faz tudo de acordo com as suas possibilidades, cumprindo compromissos, absolutamente organizado, tudo absolutamente em dia, impostos. O Fortaleza, ele mostra que é possível competir fazendo tudo certinho, né? Crescimento sustentável. E sem ter tanta grana assim, sem ter alguém aportando dinheiro, esse é o valor do trabalho do Fortaleza hoje. Aliás, a gente falando sobre contratações, o Fortaleza também já está pensando no ano que vem. Hoje, na entrevista coletiva, o Voivoda já anunciou um reforço. Paul Fernandes, zagueiro meia do Boca Juniors, jogador de longa trajetória na carreira, de 33 anos. Fez muitos jogos como titular do Boca nessa temporada, será reforço do Fortaleza para 2024. Fortaleza abriu o mercado. Atacando o mercado, exatamente. Nesse jogo ainda tivemos a premiação dos craques aí do Brasileirão. O Bernabéi, do Internacional, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato. O Alan Patrick ganhou também como um dos melhores meias. E o Thiago Maia foi o homenageado pelas ações durante as enchentes do Rio Grande do Sul. A gente mostra agora com o Fernando Becker. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com o Ricardo Matias, assessor da presidência da CBF, o lateral esquerdo do Bernabéi do Internacional, que vai ser aqui agora homenageado com o prêmio de melhor lateral esquerdo da competição. Por favor, Ricardo, pode entregar para o Bernabéi aí? Parabéns. Merecido título, prevenida conquista sua pela lateral esquerda como melhor do campeonato. Parabéns por você. Tudo bom. O Ricardo Matias vai entregar para o D'Alessandro o troféu de melhor meia do campeonato para o Alan Patrick, que não esteve presente hoje porque está machucado, né? Não pode jogar no último jogo do Internacional, nem na partida contra o Botafogo. D'Alessandro, você que foi um meia, foi um dez. O Alan Patrick herdou a dez de você e agora recebendo aí para o comandado, digamos assim, né? Você no papel de dirigente, o troféu de melhor meia. É, não sou eu, né? Mas agradecer e obviamente é tudo merecimento para o Alan Patrick, né? A gente não tinha dúvida pelo campeonato que ele fez, como ele correspondeu às expectativas e o que representa para o nosso clube hoje. Como capitão, como liderança, parabéns para ele. Eu estou aqui em nome dele, agradecendo e obviamente o time tem muito a ver também nesse trabalho que ele conseguiu fazer. E aqui tem outro troféu. Não é só futebol, que é uma homenagem da CBF pelo que o Internacional fez durante as enchentes e na figura também do Thiago Maia, né? Que foi uma pessoa que ficou caracterizada nas imagens como um jogador, né? Do Internacional que estava na linha de frente, digamos assim, ajudando as vítimas das enchentes. Por favor, Ricardo, pode fazer a entrega. Em nome da Confederação Brasileira de Futebol, na figura do presidente Idinaldo, é um grande prazer poder estar entregando esse troféu para vocês, além do futebol. Uma relevância muito grande. Parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, presidente? Obrigado, obrigado aos organizadores do campeonato, a CBF, estendo cumprimento ao presidente Idinaldo, né? Isso vem para registrar, né? De forma, através de uma homenagem, todas as dificuldades que passamos no Rio Grande do Sul, que o Internacional e que o povo gaúcho passou. Envolvimento do clube com seus atletas, com toda a estrutura do clube em prol, daqueles que estavam e foram extremamente prejudicados, né? Na sua vida, com o que aconteceu. E registra um ano difícil, um ano de retomada, um ano de remontada. É um trabalho importante, terminado esse ano, olhando para frente agora e partir de um outro nível para que a gente possa continuar colocando o Internacional e crescendo e enfrentando as adversidades dentro de campo e fora de campo de uma forma muito forte. Tá certo. Muito obrigado, presidente do Internacional, Alessandro Marcelos. Então tá, Felipe Diniz, a gente se despede aqui com essa premiação. Bernabé escolhido o melhor lateral esquerdo da competição, Alan Patrick o melhor meia e o Internacional recebendo uma premiação por tudo que fez fora das quatro linhas, em função das dificuldades que o clube passou durante as enchentes. E a gente destaca aí, né? Aquela imagem ficou muito marcante do Thiago Maia ajudando uma senhora idosa a sair de casa em meio àquela confusão toda, em meio àquela tragédia da enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio e início de junho. Felipe Diniz, bom programa aí para vocês. Um grande abraço. Valeu, Becker! Muito obrigado, hein? Deixa eu mostrar para vocês gols do Bragantino. O Bragantino goleou o Cristiúma hoje lá em Bragansport.